E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trajo com vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre Bandais. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, lembrando que as curiosas aqui estão sendo tiradas da página Bandais Brasil, que é uma página do Instagram que, infelizmente, né galera, ela teve o seu fim. Só que eu queria muito que ela voltasse, cara, que ela é uma página muito boa. Então, comenta aí galera, segue ele lá no Instagram, comenta aí que eu fiz um vídeo, mais um vídeo, né, que esse é o segundo vídeo sobre essa página, o primeiro eu vou deixar aí no card e comenta aí pra eles voltarem a fazer, porque é muito legal, é pouco o conteúdo que a gente tem no Bandais no Instagram, entendeu? Então, eles sendo os únicos aí que fazem, eu acho que tu é doido, eles têm que voltar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem, galera, você sabia que, de acordo com o Derek J. White, o podrão, ele pode criar a forma gasosa do líquido que neutraliza a intangibilidade e invisibilidade de um ectonurita, né? O nome desse líquido seria Protoplasma Freezing Spray, né? Que ele foi usado aí pelo Krab, no outro caçado, lá na primeira temporada do clássico contra o fantasmático. É o podrão, né, sendo poderoso do jeito que a gente sabe que ele pode criar esse mesmo spray. Você sabia que, em outubro de 2012, fãs de Bandais do Reino Unido, eles entraram para o Guinness Book por construírem a estátua de Lego com o maior número de contribuintes, né? 15.556 pessoas participando da construção do Blox, medindo 3m de largura e 2,9m de altura. Bem legal isso, né? Essa homenagem a Bandais e ao nosso alien Lego, o Blox. Acho que só faltou o símbolo do Omnitrix, mas tudo bem. E bem, galera, vocês sabiam que o nome do Shock Squad, ele mudou 3 vezes durante a aprovação de Heirões Unidas e um dos nomes dele foi Yeti Elétrico, né? Que mais tarde seria o nome do Arendt do Band 3, né? A versão do Glynopithecus do Band 3. Cara, quando falar assim de nome alternativo do Shock Squad, eu só lembro daquele onda de choque, né? Que antigamente pesquisava, aparecia a imagem do Shock Squad, tá ligado? Aí eu pensava que realmente esse era o nome, só que quando eu fui ver o desenho, o nome dele era Shock Squad. É bem curioso essa questão do nome dele. Agora, essa curiosidade aqui, eu duvido que vocês sabiam, galera. O 4 braços, o Alien Tetramendi, né? Que por incrível que pareça, tem 4 braços, galera. Essa curiosidade, ninguém na face da Terra sabia. Se você sabe, você é o cara mais inteligente do que o Asimuth. Não deixaria de ser o cara mais inteligente em 17 galáxias se fosse mais bem-humorado. 5 galáxias? Por que é tão difícil assim decorar? Galera, vocês sabiam que na eletrônica o termo feedback é usado pra se referir à realimentação do sistema, ou seja, a transferência de um sinal de saída pra entrada do mesmo circuito do sistema. Isso faz referência à capacidade do feedback, né? O alienígena, condutóide, de absorver e redirecionar energia, galera. Entendeu? Só que é muito legal a vibe do feedback por causa que ele passa uma vibe de retorno, né? Por que por causa que ele foi morto, depois ele retornou, ele ressurgiu, ele teve uma resposta, né? Porque o feedback em si significa comentários, né? Resposta. Vocês dão o feedback de vocês quando vocês estão comentando, dando like aí no vídeo, é a resposta de vocês. Então, o feedback tem todas essas questões aí, tá ligado? De resposta, de realimentação, retroalimentação. É muito legal isso, cara. O nome do feedback em si já é um conceito muito legal. Imagina a história que a gente sabe, porque a história do feedback, do backstory dele, é um dos melhores. Você saber que na série clássica, a Gwen, ela tinha seus próprios planos pro verão, mas eu vou mais convencer a mãe da Gwen a mandá-la pra viagem. Aí, eu já tinha planejado as minhas férias todinhas, tá legal? Cada atividade tem uma cor diferente pra eu nunca fazer a mesma coisa dois dias seguidos. Cara, se eu fosse a Gwen, eu não me arrependeria por causa que foi por causa dessa viagem que ela conheceu sobre alienígenas, conheceu que seu avô era um encanador, não um encanador comum, mas um policial intergaláctico que lutava contra alienígenas. Além de presenciar uma das criações alienígenas, tecnologia alienígena mais poderosa de todos que foi, o Homem-Trix, que foi dado ao seu primo Ben. E ela mesma despertou aí poderes que no início ela achou que era magia, assim como a encanadoria do Rex, só que depois ela descobriu que é porque ela tem uma herança alienígena da sua vó verdona, que é a Anodita. Então, cara, com certeza ela não deve ter se arrependido dessa viagem, não. Você saber que os cronosapianos possuem leis rígidas sobre viagens no tempo? Se algum cronosapiano quebrar essas leis, Infrato terá suas engrenagens do tempo retiradas. Cara, eu imagino muito assim, os planchaculhos, as espécies do diabreto, fazendo isso, chegando lá e sendo contratados para desmontar os cronosapianos, porque é confirmado pelo Derek que eles podem desmontar, reconstruir as partes de espécies mecânicas como os cronosapianos. Então, tipo, será que é assim que acontece? Ah, um cronosapiano vai lá, infringe as leis dos cronosapianos, aí chama um planchaculho e retira as engrenagens deles. Eu imagino desse jeito. Você saber que o Vilgax, ele é vulnerável ao vírus do resfriado, é isso mesmo, galera. Isso aí é, mocha, lá no final do segredo do cromático, né, que o Vilgax, ele pega a gripe do Ben. Eu não acredito nisso. Esse episódio do Ben tá gripado, inclusive, galera, eu nem sei porque que o Ben ficou gripado nesse episódio, não vou mentir. Porque, assim, beleza, foi uma referência porque no clássico ele ficou resfriado. Só que, tipo, os aliens dele nem tiveram, assim, uma diferença que nem no clássico, né, que o chama ficou com o poder de gelo, o Becha ficou mais sec do que já era, vamos dizer assim, e o quadro braço ficou fedorado. Inclusive, galera, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando, né, como foi que os aliens ficaram resfriados, né, porque tem uma explicação pra isso, galera. Se vocês quiserem deixar muito like, eu faço esse vídeo. Aí, no Força Alienígena, simplesmente eles espirraram, né, mas não teve uma coisa assim, eles doentes, dando alguma deformidade no poder deles, não. Eles só espirraram mesmo. Aí, então, eu acho que foi meio desnecessário, pra ser sincero, o Ben ia ser resfriado naquele episódio, porque não mudou muito, assim, na história. Pelo menos ajudou nós a aprender uma coisa, né, que Petro Sapiens não ficam resfriados, já que o Tetrax não ficou. O Diamante ficou, né, mas a gente vai explicar por que que os aliens do Ben ficam resfriados em um vídeo futuro. Como uma forma de vida baseada em silício fica resfriada? Eu nunca fiquei. Mas é curioso saber que o Vilgatis também fica. Bem, galera, agora vamos conhecer um pouco mais sobre o Aniquilargue. O nome completo dele é Aniquilargue Nezistória e Miorgost, mas ele é mais conhecido como Aniquilargue, porque se fosse dizer toda hora o nome desse bicho aí, pelo amor de Deus, né? O Aniquilargue? O Aniquilargue? É pra largar o quê, hein? Ela era uma arma apocalíptica extremamente poderosa e perigosa, utilizada pelos contumelhos. A praça dele é bem simples, né, simplesmente uma caixa de lilás com um botão vermelho dentro. Os seus poderes, a sua capacidade é que quando o Aniquilargue é ativado, após a detonação, ele criará ou destruirá o universo inteiro. Aí se o Aniquilargue for ativado em um lugar atemporal, onde nenhum universo existe ainda, então ele criará um novo universo inteiro. Aí se já houver um universo lá, então o Aniquilargue vai, em vez disso, exterminar todo aquele universo. Além de criar um universo, o Aniquilargue também pode criar indiretamente um fluxo de tempo no qual as linhas do tempo divergem. A fraqueza do Aniquilargue é que o modo de segurança do Omnitrix é poderoso o suficiente para permitir que o portador se transforme em algum alienígena, como o Feedback, para conter a explosão de energia universal do Aniquilargue e redirecioná-lo. E os sapos celestiais, como o Alien X, são imunes aos efeitos destruidores do Aniquilargue. Um sapos celestiais pode reverter a destruição universal se as personalidades concordarem em fazer isso. E como o Daniel e até o Lukezinho e o Vini não sabem mais falar do Alien X, sem falar do megavídeo que eles vão fazer. O Alien mais poderoso de Ben 10. O Alien X, um sapos celestiais vindo do centro da criação. Saiba tudo sobre essa transformação e muito mais em um vídeo composto por eu, Vini e Lukezinho. Em breve. História Antes dos acontecimentos da série, o Backstory, o Aniquilargue foi um dispositivo criado pelos contumelhos para destruição de universo. Diz a lenda que esses alienígenas gostavam de transitar entre os universos e assustar os habitantes. Nos universos em que eles não gostavam, usavam o Aniquilargue e os destruíam. Depois da espécie ser extinta, a sonave continua transitando entre os universos no piloto automático e ainda com o Aniquilargue dentro. É uma lenda aí que se você for ver é bem assustadora, né galera? Pra galerinha aí de Ben 10, do universo Ben 10. Por que tá todo mundo parado? Alguém tem que impedir isso! Eu guardo todas as minhas coisas no universo! Aí em Ben 10, do universo, no episódio de Adeus e Obrigado pelos Sorvetes, os inconscianos eles ficam sabendo que a nave dos contumelhos era estar ancorada na terra e manda Ardith buscar o Aniquilargue. Ben, Hulk e também os irmãos Riddle, o Ardith e os inconscianos, eles lutam pra ficar com o Aniquilargue. Por fim, o dispositivo é ativado pelo Homboid e o Ben precisou usar o Alin-X pra recriar uma cópia não totalmente exata do universo. Aí o Aniquilargue foi destruído depois da sua utilização. Daí no episódio, o fim de uma era, no futuro, a subidora, ela rouba o Aniquilargue e dá o Maltronte, né? Que funde com a estrela Anan, uma funda de energia muito poderosa em uma esfera de contenção. E em um novo amanhecer, o Ben persegue o Maltronte pra antes do Big Bang. O Maltronte, ele se esforça pra substituir o atual universo por um em sua imagem, trocando o Aniquilargue pra já ser usado pro experimento dos contumelhos. Aí isso resultaria na substituição do universo atual por um diferente, ameaçando reescrever toda a história. Aí o Aniquilargue, ele é ativado, mas o Aniquilargue ativa o modo de segurança e o Ben, ele usa o feedback pra absorver a energia do Big Bang, no qual ele joga o Maltronte. Após os acontecimentos, ele pisa no Aniquilargue e o mesmo é destruído. O Aniquilargue destrói tudo, mas o bichinho é bem fácil de ser destruído. Só um pisão já basta. Que ameaça, hein? Curiosidades, o dispositivo é mais conhecido por Aniquilargue, Porque acredito que se ativado, você só tem tempo de dizer Aniquilargue antes da sua ativação. Não dá tempo de falar o nome dele todo. O Aniquilargue! Aí o poder do Aniquilargue é semelhante ao nullificador total da Marvel Comics. Ambos podem destruir o universo. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, inscrevam no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!